Eu recebi a informação, você é um cara explícito que não tem papas na língua, que transfere tudo o que acontece Eu recebi a informação que no vestiário os ânimos se acirraram agora nesse final E eu queria que você falasse a respeito do que que rolou no vestiário agora, Lista Depois que teve uma derrota dessa, sempre o pessoal está de cabeça quente E há uma série de situações e não é o momento Nada de anormal não, foi só uma discussão entre todos nós ali E uma cobrança grande pela derrota Mas são coisas que acontecem dentro do vestiário e vão ficar lá dentro do vestiário Olisca, o torcedor questionou muito a questão goleiros Eu acho que você até esperava essa pergunta na entrevista coletiva E o torcedor está esperando em casa a sua resposta O torcedor ano passado sofreu muito Felipe, Gideão, Gideão, Felipe, o Náutico não tinha goleiro Hoje você deu outro crédito de confiança ao Gideão que falhou no gol na semana passada Você deu outro crédito e o Gideão voltou a falhar Qual a tua visão sobre o Gideão? Ele permanece no gol mesmo com essa falha? Isso vai ser avaliado e não é o momento de colocar a culpa individual em nenhum jogador e nenhuma pessoa do Náutico Quando perdemos, perdemos todos O goleiro faz parte do jogo, faz parte de uma equipe E nós, como tomamos o gol, poderíamos ter feito outros também Poderíamos ter acertado uma substituição Poderíamos ter tido uma série de providências diferentes Então, no futebol é um jogo coletivo E você não pode jogar a culpa num jogador Apesar de todo mundo ter comentado, você comentou agora Mas nós ali, internamente, nós vamos assumir A responsabilidade é minha Quem escalou o Gideão fui eu Então, o Gideão faz parte do grupo do Náutico E a responsabilidade é nossa, não é dele, não